Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Selene, eu moro aqui em Barcelona e esse vídeo é um dos vídeos mais pedidos de todos os tempos, no Instagram, nos comentários aqui do YouTube que é o pessoal me perguntando como eu vim parar aqui em Barcelona. Então, por que estou aqui, como eu vim, como eu consegui o meu trabalho, o que eu faço por aqui e como eu me adaptei. Então, eu vou tentar nesses próximos minutos responder essas dúvidas que vocês me mandaram por meio de perguntas. Se eu não consegui responder a todas, deixa nos comentários que eu termino de responder por ali. Então, vamos lá. Primeira pergunta, como eu vim parar em Barcelona? Bom, desde pequena eu sempre gostei muito de conhecer outras culturas, eu sempre gostei de idiomas. Tudo começou por aí, desde bem pequena eu pegava livros de idioma que tinha na minha casa e eu lia as frases em inglês, eu nunca tinha aprendido, eu nunca tinha estudado, mas eu ficava repetindo, eu gostava, eu pedia pra minha mãe comprar o curso da Editora Globo de francês, eu lia, eu estudava sozinha, eu sempre fui muito autodidata nesse sentido. Meu pai tinha uma carreira, digamos, internacional, ele trabalha numa multinacional americana no Brasil e nós tivemos a oportunidade, desde cedo, de morar em outros países. Então, eu já morei na França, eu já morei nos Estados Unidos e eu já morei na Argentina. Eu comecei a estudar inglês desde muito pequena, eu fiz o curso inteiro da cultura inglesa, eu estudei lá nove anos, eu tirei todos os certificados de Cambridge, FCE, CAE, CPI. Quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a dar aulas de inglês só por hobby, enquanto eu terminava o colegial e depois, quando eu cursei os primeiros anos da faculdade. Então, eu tive a oportunidade de treinar muito o meu inglês e eu digo que ter este inglês super fluente é um grande diferencial, foi e ainda é um grande diferencial na minha carreira. Quando eu tinha 16 anos, meu pai recebeu um convite da General Motors para ser expatriado para a Argentina. Ele tinha que instalar a fábrica nova de Rosário. Minha mãe, antes da gente ir para lá, me matriculou numa escola de espanhol, no FESC, onde eu fiz seis meses de espanhol e adquiri os princípios básicos da língua. Eu lembro que eu cheguei lá e no primeiro mês, quando eu cheguei, na primeira semana quando eu cheguei, eu não entendia tão bem o que as pessoas diziam. A pronúncia era bem diferente, as pessoas falam muito rápido, mas pouco a pouco a gente vai se adaptando. A TV eu lembro que nas primeiras semanas não era tão fácil de entender, mas eu lembro que depois de um mês eu já estava super fluente no idioma e a gente ficou por lá por três anos. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um espanhol e ainda tem um espanhol fluente, o que também me ajudou muito na adaptação aqui na Espanha. Bom, voltando da Argentina, eu comecei a fazer faculdade, eu fiz direito, passei no programa de treinis da Natura, onde eu trabalhei no departamento legal, me formei, passei na UAB e mandei currículo para a Volkswagen, porque meu avô já tinha trabalhado na Volkswagen, ele já estava aposentado, mas eu sempre quis trabalhar lá. E mandei o currículo e depois de uma semana eles me chamaram e eu fui contratada. Na Volkswagen, eu tive várias oportunidades de ir para a Alemanha e também eu decidi que eu queria trabalhar numa multinacional, porque eu queria morar fora. Desde que eu voltei da Argentina, eu já voltei com aquele bichinho de que eu não queria morar no Brasil, eu queria morar fora. Onde não importava muito desde que eu gostasse do país, mas eu queria morar fora. E uma exigência que eu tinha é que eu não queria sair fora da Volkswagen, eu não queria sair fora do grupo Volkswagen. Então, simplesmente, eu decidi que eu trabalharia em uma das empresas do grupo. Felizmente, a Volkswagen tem muitas empresas, ela comprou muitas outras empresas em vários países do mundo, então, o que não falta é a opção de país e de lugar. Na América, na Europa, no leste europeu, na Ásia, onde você tiver vontade de trabalhar, provavelmente haverá uma empresa do grupo Volkswagen. Para mim, claro, era mais fácil, porque eu já estava dentro do grupo. Então, se eu trocasse de empresa, eu não teria que fazer todo o processo de assessment sem. Tanto que, a partir do momento que eu comecei a enviar meus currículos, em uma semana eu fui chamada para trabalhar aqui na Espanha. Eu enviei em uma semana, eu enviei os currículos que eu queria enviar. Na verdade, eu não enviei muitos currículos. Eu acho que eu enviei três currículos, porque logo me chamaram. Outra dica que eu te dou é deixar o seu LinkedIn sempre atualizado, e de preferência em inglês. Se você está buscando um emprego fora do Brasil, participe mais ativamente dessa rede social. Então, faça comentários nos posts das pessoas que trabalham nas empresas que você gostaria de trabalhar. Compartilhe os posts destas empresas. Seja visto no LinkedIn. Se você começar a investir nessas três frentes, que é enviar currículos diretamente às empresas que você quer trabalhar. Procurar empregos na sua área no InfoJobs e enviar os currículos. E ser mais ativo no LinkedIn com um perfil em inglês, você certamente vai conseguir o emprego que você deseja no país que você deseja, ou aqui mesmo, em Barcelona, na Espanha. Barcelona é um lugar que está crescendo muito. A quase totalidade, 90% das empresas aqui da Espanha, estão aqui em Barcelona. Então, a possibilidade de conseguir um emprego por aqui, tendo as qualificações necessárias, não é tão pequena. Vai depender um pouquinho também da sorte, da qualificação que você tem, e de estar na hora certa, no momento certo. O desemprego está maior na área das profissões menos qualificadas. Então, dos empregos para as pessoas que não têm faculdade, que não têm outro idioma, aí o desemprego pega um pouco. Na área dos empregos bem qualificados, está uma guerra. As empresas estão disputando as pessoas. Porque apesar dos espanhóis serem muito qualificados, porque o governo dá muito incentivo para que eles façam universidade, para que eles façam pós-graduações, para que eles façam mestrados. Então, a maioria dos espanhóis é muito bem qualificado. Tem muita empresa. Então, tem muita vaga qualificada. A chave está em encontrar a vaga e o seu perfil, que os dois façam o match. Então, capricha no seu currículo, coloca no Google o modelo de currículo europeu, porque ele é um pouquinho diferente do brasileiro. É basicamente a mesma coisa, mas tem que colocar foto, tem um formatinho assim um pouco mais... um pouquinho diferente. e faça o seu currículo em inglês ou em espanhol, se você estiver visando o mercado espanhol. Dá uma caprichada, né? Porque o currículo é o seu cartão de visita. Então, se você quer um emprego fora, é essa a primeira impressão que vai ficar de você. Outra pergunta que alguém pode estar pensando é se precisa ter nacionalidade espanhola para vir trabalhar aqui. Se você tiver a nacionalidade europeia, isso ajuda muito, porque realmente as empresas, muitas das empresas não estão dispostas a fazerem um visto de trabalho para você, porque isso é caro. Então, tenta vir para cá com a nacionalidade, tenta ver se algum parente seu já não tem, se seu avô, bisavô não tem direito, tira o passaporte e vem para cá com a nacionalidade. Essa é a melhor das hipóteses. Não tendo isso, você pode tentar o sponsorship da empresa que ela peça o seu visto de trabalho, mas aí realmente a empresa tem que querer muito você para fazer esse sponsor. E outra possibilidade é que você venha como estudante, com um visto de estudante e veja se realmente é o que você quer. Com o visto de estudante, você não pode trabalhar oito horas, você vai no máximo conseguir um estágio ou um emprego de período de quatro a seis horas, vai ganhar menos que um salário mínimo, provavelmente, mas dá para você sentir o gostinho se é realmente isso que você quer e quem sabe, se der uma sorte você conseguir que alguém faça o sponsorship numa empresa que você está estagiando, aí você tirou a sorte grande. Sem documento, realmente eu não recomendo que você venha, porque a não ser que você seja muito mal no Brasil, mas realmente fica mal no Brasil, ou fica mal em outro país, acho que eu preferiria ficar mal no meu próprio país, porque é sempre muito mais fácil. Se você vai vir para cá sem documento, você vai vir aqui para sofrer, porque você vai se arranjar empregos, vai arranjar subempregos, e entre você e uma pessoa de um país hispano-hablante que também quer um subemprego, o cara vai ser contratado, porque ele fala espanhol fluente e você não. E se você for pego na rua, você é deportado. Se você por algum motivo sair do país, você não consegue mais entrar, e você fica com uma penalidade de não poder entrar não sei por quantos anos aqui na Espanha. E se você for pego trabalhando sem os papéis, a empresa pagou uma multa muito grande. Então hoje, essa legislação foi reforçada. Então realmente as empresas não estão contratando pessoas ilegais que não tenham os papéis. E aqui as inspeções de trabalho são muito frequentes, muito frequentes mesmo, e aqui a coisa funciona. Pegou alguém sem o papel, a empresa paga uma multa exorbitante, e você é diretamente deportado. Então eu não recomendo vir para cá sem ter a documentação necessária. Vim para cá para sofrer, fica sofrendo no Brasil, que é melhor sofrer na terra da gente do que na terra dos outros. E eu acredito que quando é para ser, as coisas realmente fluem, as coisas realmente acontecem muito rápidas. Quando você está insistindo numa coisa e a coisa não acontece, geralmente é porque não é o caminho certo para você. Eu acredito muito nisso. E realmente não é uma decisão fácil decidir mudar de país. Enquanto você está só na ideia, só na empolgação, é uma delícia. Mas depois que vem, tipo, assinar o contrato e vir para cá, e que você realmente tem que pedir demissão do seu emprego no Brasil, deixar toda a sua vida, que você construiu lá. Seus pais, sua família, seus amigos, sua casa. Então, é uma decisão muito importante. A sua vida realmente vira de ponta cabeça. Ela muda completamente. Então, eu aproveitei o dia que eu vim aqui fazer a entrevista, eu peguei quatro dias, né? Só um dos dias eu usei para fazer entrevista e para assinar o contrato e tal. Nesses dois dias, com toda essa análise que eu fiz, eu fiz realmente um business case para ver quanto que eu ia gastar, quanto que eu ia ganhar, quanto que eu ia conseguir guardar, se ia valer a pena, se não ia. E no final, resolvi que sim, que seria mais positivo, e assinei o contrato. Voltei para o Brasil, informei na empresa que eu tinha tido essa oportunidade, eu cumpri o meu aviso prévio de 30 dias, e durante esses 30 dias, eu comecei a organizar as coisas no Brasil para vir para cá. Vendi carro, aluguei o apartamento que eu tenho lá em São Paulo, que está alugado até agora, me despedi dos meus amigos, foram várias festinhas de despedir, finalmente chegou o grande dia de mudar definitivamente para cá. O dia em que você chega pela primeira vez, realmente é um dia em que você tem um misto de sentimentos. você está ao mesmo tempo super empolgada, mas ao mesmo tempo você tem um medinho de que você não goste, sabe? E aí você começa realmente na primeira semana, eu acho que é a semana mais difícil de adaptação, porque você começa a comparar, sabe? O que é bom aqui com o que é ruim no Brasil, o que é bom no Brasil, o que é ruim aqui. Começa a sentir falta mesmo na primeira semana, porque você está acostumado com seus amigos, com a sua família, então a primeira semana é aquele impacto de que eles estão lá longe e você está meio que aqui sozinho. Então eu acho que a primeira semana é a semana mais difícil, que é quando começa a cair a ficha realmente de que você mudou de vida. E a primeira semana é uma semana muito corrida, as duas primeiras semanas, na verdade, porque é a semana em que você tem que buscar um apartamento, você tem que alugar esse apartamento, você tem que se empadronar, que é se registrar na prefeitura, para aí conseguir tirar todos os seus documentos. E digo que a adaptação foi super rápida e foi super sutil, eu realmente lembro de ter sofrido mais na primeira, até na segunda semana, e depois a vida vai entrando nos eixos e vai, a rotina vai aparecendo e vai ficando tudo muito mais fácil. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a criar um círculo social, comecei a fazer amigos aqui, é lógico que eu sinto falta dos meus amigos até hoje, eu sinto falta da comida do Brasil, eu sinto falta muitas vezes da praia, que eu nem ia quando eu estava no Brasil, mas como eu estou aqui, apesar de ter muitas praias na Espanha, eu sinto falta da praia do Brasil, mas isso tudo vem de vez em quando, né? Aí se você coloca na balança o que tem de bom aqui e o que tem de bom no Brasil, eu acho que no final o que tem de bom aqui sai ganhando. Então eu continuo muito satisfeita de ter feito essa escolha de vir morar aqui em Barcelona. E Barcelona é uma cidade muito internacional, então aqui não tem só espanhóis, tem gente do mundo inteiro, eu nunca senti preconceito, eu sempre fui muito bem recebida. O espanhol é extremamente simpático, extremamente solícito, eu não tive nenhuma dificuldade, nenhum problema de adaptação, me adaptei super bem. A comida em sua grande maioria é muito parecida com a comida do Brasil, com algumas especificações, mas em linhas gerais é peixe, frutos do mar, então muito fácil de se adaptar, arroz, feijão, e hoje em dia tem mercados brasileiros em cada bairro. Até no Carrefour, vende coisas do Brasil, então é muito fácil também você comprar alguma coisa que você tenha vontade, vende até mandioca aqui, então vende pão de queijo, então não tem o que reclamar. Tem restaurante brasileiro, tem restaurante de feijoada, tem coxinha em qualquer lugar que você vá, tem brigadeiro, então isso aí você não vai sentir falta. A saúde também é muito melhor que no Brasil, é muito mais rápida, tanto a privada quanto a pública, o ensino também é melhor, as escolas públicas são excelentes, tem escolas internacionais a preços acessíveis, o custo de vida aqui, ele é muito mais justo, tá? O salário é muito mais justo, as pessoas ganham mais, o salário é mais igualitário para todas as pessoas, então recomendo, se você quiser vir para cá, recomendo, mas tem alguns requisitos que você tem que vir, cumprir com os requisitos do visto, se você não tiver documento, realmente a sua vida não vai ser assim tão fácil, então eu vou gravar um outro vídeo falando dos documentos que você precisa para vir para cá, para solicitar um visto, né, de residência ou de trabalho, e também quanto custa o aluguel, como que você aluga uma casa aqui na Espanha e todas as burocracias que você precisa fazer. Bom, espero que eu tenha conseguido responder algumas perguntas que vocês tinham de por que eu vim para a Espanha, como que eu cheguei aqui, como que eu consegui o emprego e como que eu me adaptei. Se você tiver alguma outra pergunta ou comentário, deixa aqui embaixo para eu saber. Não esquece de dar like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar. E até a próxima! E aí E aí